Música Não abri e fecha de olho Subirei ao lar de amor A minha alma se enche de alegria De saber que um dia no céu vou morar O momento breve chegará Nas ruas de ouro vou passear Os irmãos que aqui não conheci Naquele lugar os encontrarei Imagine que lindo será O momento em que eu chego lá Reunido num coral de anjo Um hino glorioso Iremos cantar A grande mesa Senta e cear A meu Pai poder dizer Obrigado querido Jesus Vou me salvar Música Haverá gozo e paz Na cidade que não há igual Na praça a fé da vida O muro de muro jaspe E o rio como cristal Quando eu ali chegar Com Abraão vou poder conversar Será glorioso e suprime O rosto de Cristo eu contemplar Imagine que lindo será Imagine que lindo será O momento em que eu chego lá Reunido num coral de anjo Um hino glorioso Um hino glorioso Iremos cantar A grande mesa Senta e cear O meu Pai poder dizer Obrigado querido Jesus Vou me salvar Imagine que lindo será Imagine que lindo será O momento em que eu chego lá Reunido num coral de anjo Um hino glorioso Iremos cantar A grande mesa Senta e cear O meu Pai poder dizer Obrigado querido Jesus Por me salvar Obrigado querido Jesus Por me salvar Seove conmigo A grande mesa E Poe Obrigado.